Com o Cacinho Valença, autor de 3 dos 7 gols do Mototaxi diante do Real Cirino. Felicidades Cacinho, pelo resultado e pelos gols. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente agradecer a Deus pelo resultado, positivo. A gente estava precisando para ter a confiança no elenco. Agora trabalhar para ir para o próximo jogo e conseguir novamente nosso objetivo, que é a vitória. Quer dizer, acredito que naquela estreia ficou um pouco de frustração, né? Porque vocês venciam o jogo, inclusive com o gol seu, mas tomaram o gol já no apagar das luzes e hoje. Apagar das luzes e hoje foi tudo diferente. É o peso da estreia, como a gente já sabe. Campo pesado também, a gente sem treinar. Mas, futebol é isso.